Fala aí, gurizada medonha, tudo bem com vocês? Eu sou o Ender Xavier e está começando mais um vídeo aqui na Resistência Tokusatsu. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos momentos mais desconfortáveis do Super Sentai. Sim, eu estou falando da morte da Bio Yellow, que foi meio conturbado, há rumores, há... disse-me-disse, então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema e o que poderia ter acontecido. Então, já deixe seu like no vídeo, compartilhe este vídeo e ative a notificação para mais vídeos da Resistência Tokusatsu. Fique bem confortável e bora pro vídeo! Bioman é um dos mais diferenciados Super Sentai produzidos na Velha Guarda. Sua dinâmica, design e inimigos são um show à parte, mas um fato curioso se dá em sua trama, a morte prematura de um dos guerreiros de esquadrão Super Electron, a Yellow 4. No episódio 10, sob o ataque da arma mortal anti-biopartículas, Yellow 4 é vítima constante dos disparos da arma e acaba morrendo ao longo do episódio. Não que uma morte seja uma novidade no gênero, em vários Super Sentai anteriores já ocorreram tais coisas como, por exemplo, Daigoro Kumano, o segundo Kiranger, e Shirai Shikensako, o primeiro Battle Kosaki. Foram exemplos de guerreiros que caíram ao longo da série, mas a própria atmosfera do episódio é estranha. Yellow 4 não aparece em trajes civis, e mesmo a dublagem está diferente. O que muito alimenta as especulações sobre o rumo trágico da personagem se dar por conta de circunstâncias envolvendo a atriz Yuki Yajima. Não existe uma explicação concreta acerca dos bastidores do que levou a isso. Uns dizem que foi desentendimento por salário, outros por desentendimento comportamental. Outros porque ela se atrasava para as gravações por ter um segundo emprego. As versões são muitas, mas a verdade pode nunca vir à tona. Fica como um dos grandes mistérios do Tokusatsu. Fica como um dos grandes mistérios do Tokusatsu.